A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, gente, como vocês já viram aí, né, peraí que eu já volto, esqueci de pegar uma coisa, como vocês já viram aí, no banêzinho, no folder, né, que tá aí, que eu coloquei aí. Então é isso, esse vai ser o novo quadro do canal, entre outros, tudo tem seu tempo, né, a própria palavra vai nos dizer que é um tempo determinado para todas as coisas, então, isso aqui foi o que eu queimei, cortei meu dedo, só Jesus, aqui eu cortei o dedo. E aqui, vou tomar um chá, o nome desse quadro vai ser um quadro de conversa, tá, vai ser eu conversando com vocês, então, vai ser o nome Café com Val, por quê? Sempre eu vou estar comendo, sempre eu vou estar comendo, tomando um café e conversando com vocês, no caso, hoje não vai ser café, hoje vai ser um chá, por quê? Eu tô aqui na casa da minha amiga hospedada, e aí eu fui trabalhar lá hoje, né, voltei agora, e hoje eu vim na frente, ela ficou pra ir no dentista, o marido dela ficou pra fechar o restaurante, e a filha dela tá no pet shop ainda, aí eu vim com o filho dela e a nora dela, só que o filho dela mora aqui, a nora não. Aí ele veio aqui, eu fiquei tomando banho, e ele já foi embora, deixa ela na casa dela, pra já já ele voltar pra cá. Então ele foi deixar a namorada em casa, e já já ele volta. E enquanto ele não volta, eu vou tomar um café aqui, que a minha amiga me autorizou, tá? Ela vai na frente, que eu vou no dentista, você come um bolo lá, toma um café, e vai na frente pra descansar, né? Aí eu falei, tá bom, aí eu vim com ele no Uber, e vim pra cá, né? Vou mostrar, vou mostrar aqui, olha o que eu vou comer. Duas fatias de bolo, um de rocambole, e um normal. Aí ela mandou eu vir na frente, tomando café, hoje eu não vou pro culto, hoje eles vão pro culto, mas eu não vou porque hoje tem live, né? Tem a live lá no Instagram, eu, junto com a Dani, né? Daniela Nazário. A maioria aqui já conhece, né? Muitos veio por ela, outros não, mas muitos veio do canal dela. Então é isso. Então o nome desse quadro vai ser Café com Val, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Fiquei sem gravar uns dias, me perdoem, tá? Mas é muito cansaço, gente, pra gravar assim. E a correria sempre, sabe? Vem uma coisa, vem outra, então foi bem corrida esses dias. Aí tô aqui, ó, com o meu chazinho, né? E... Um bolinho. Gente, o quadro Café com Val eu vou apresentar logo pra vocês nesse vídeo. Vai ser um quadro que eu vou jogar assim ali, atual. Não vai ser todo dia, tá? É uma vez por semana, outra. E vai ser eu conversando com vocês, responder perguntas, conversar sobre assuntos que os vlogs não conversam. Então assim, vai ser Café com Val. É como um bate-papo descontraído, tá bom? Gente, então é isso. Primeira coisa que eu quero aqui falar pra vocês, né? Anunciar pra vocês o porquê que eu não estou fazendo tanto vlog como eu faço no Rio. No Rio eu acabo tendo mais tempo, no Rio eu acabo tendo, assim, conseguindo mais filmar melhor. O celular, você sabe que tá um problema, então tem hora que descarrega, eu fico sem celular. Mas assim, o fato de eu não estar fazendo tanto vlog também é porque, assim, eu tenho ido na... cumpri da agenda e quando eu tenho agenda eu tenho ido na Congregação Cristão do Brasil, na CCB. Então a CCB, ela é um estilo totalmente diferente da Assembleia. Eu tô acostumado com a Assembleia. Então a CCB, ela é totalmente diferente da Assembleia. A liturgia de culto, a forma de culto, tudo. A reverência. Então assim, é bem diferente tudo. Então assim, na Assembleia, a gente grava stories ou grava vídeo na palavra, nos louvores, em tudo. Na CCB não. Na CCB não pode estar gravando assim, tipo, na hora da palavra. As pessoas vão ter a cara feia, as pessoas vão olhar torto pra você. Então eu prefiro nem gravar, pra não gerar desconforto. E assim, é... Ai, mas você gravar é cada igreja, é cada igreja. Então eu respeito. E assim, como não pode gravar. E em casa. Por que você não tá gravando tanto em casa também? Porque eu não estou na minha casa, eu estou na casa de outras pessoas. E aqui mora a minha amiga, o esposo dela, e o casal do filho dela, que é a Raíssa, né? Que alguém vê lá nos meus stories. E o Isaac. Então mora já dentro dessa casa quatro pessoas. Eu sou a quinta pessoa que tô aqui. Então assim, não dá pra eu estar gravando toda hora, porque vai passar alguém, vai ter alguém, entendeu? E cada um é assim. Cada um tem a sua liberdade dentro da sua casa. E eu jamais vou tirar a privacidade de alguém dentro da sua própria casa, tá bom? Então eu não vou estar gravando por quê? Ah, porque a pessoa tá de short, a pessoa não sei o quê, entendeu? Então cada um é cada um. A minha obrigação é respeitar o espaço do outro. Assim como eu preciso de respeito, eu também imponho respeito pras pessoas, entendeu? Então eu tenho que respeitar o espaço do outro. Então eu não fico gravando todo mundo. Não fico gravando o que eu tô fazendo. Por quê? Por causa disso, não é legal. E aqui eles não têm o costume de estar gravando. Tipo, eles não postam stories. Eles não têm muito costume de estar gravando nem eles mesmos. Então não vai ser eu que tô como visita. Alguém de fora, eu tenho um senso, tá? Pra tá gravando a casa, tá gravando tudo. Tá mostrando as coisas da casa. Então eu tô mostrando esse espaço aqui, porque aqui é a mesa. Onde eu já faço, quando eu tô fazendo live toda quarta. Ou até outro dia assim, fora da quarta também. Eu faço nessa mesa, nessa cadeira. Porque eu não trouxe tripé. Então o único lugar que dá pra eu apoiar o celular é aqui. Ele já tá escorregando falando isso. E dá pra apoiar o celular é aqui na mesa, porque não trouxe tripé, né? E é isso, gente. Então, esse Café com Val vai ser pra falar sobre coisas, assim, do cotidiano. Coisa minha. Então, o principal motivo de eu não estar gravando tanto vlog é isso. Vai pensar até desculpa. Assim, algumas igrejas daqui de Campinas também, é proibido filmar no culto, tá? Eu fui pro culto na igreja da minha amiga, por inclusive. E tava lá pra quem? Não gravar sem autorização. Não tirar foto sem autorização. Ou seja, então é algo que eu também não posso. Então, eu preciso respeitar o espaço de todos. E, assim, como eu exijo que as pessoas me respeitem pelo meu jeito, pelo meu espaço, da minha forma de ser, de falar de tudo, eu também respeito todo mundo dentro da sua particularidade. Então, assim, só pra falar pra vocês isso, é por isso que eu também não tenho gravado muitos cultos, tá bom? Porque tem igrejas que não permitem, e eu respeito isso. E eu acho também bem interessante, bem legal, que você fica apenas preso no culto. Ah, e um vídeo tira a tua atenção? Tira. Se você ficar no teu celular, vai tirar a tua atenção, sim. Se você ficar no culto respondendo alguém no WhatsApp, vai tirar a tua atenção. Se você ficar no culto mexendo, sei lá, vai tirar a tua atenção, sim. Tira mesmo. Não vem com essa mentira de dizer que não tira, não, porque isso é mentira. Tira, sim. Claro que tira. Então, esse é o motivo de eu também não estar gravando tanto. Mas, assim, no escuto que eu for, que puder gravar, eu vou gravar assim como eu gravei, né, aí da minha amiga Ana Cláudia, assim como eu gravei outras coisas, assim como eu gravei o que pode gravar, eu tô gravando. Agora, o que não pode, eu não vou invader o espaço de ninguém. E também, eu poderia gravar lá no quarto, porque eu tenho total acesso ao quarto, né. Mas, assim, tem dias que eu chego tão cansado, tão cansado, tão cansado, que eu só quero dormir, dormir. E eu fiquei esses dias com alergia atacada, meu olho inchado. Então, tem todos os processos, é porque vocês não estão sabendo. Mas, assim, eu tive alergia, a alergia atacou, meu olho inchou. Então, tosse, muita tosse. Então, graças a Deus, Jesus tá operando milagres. Eu tô bem, pra glória de Deus. E então é isso, tá bom? Então, o café com Val vai ser isso. Vai ser a gente conversando. Descontraído. E tomando um cafezinho. No caso, hoje não é café. E eu vou falar outra coisa. Nem adianta falar do 10 nem da xícara, tá? É a casa da minha amiga. Então, cada um tem o que quer. Ela tem 300 caneca, ó. A cristaleira. 300 caneca. De todos os modelos e estilo que você imaginar. Então, assim... Porque, sabe, o povo gosta só de uma foto, né? O povo não pode ver nada que quer falar. Então, deixa pra dar a sua opinião. Quando ela for pedida. Se ninguém pediu a tua opinião. Guarde ela pra você. Amém? Faz igual eu. Tem tanta coisa que eu vejo errado. De amigos, de amiga, de tudo. E eu fico calado. Por quê? Se ninguém pedir a minha opinião. Pra que que eu vou dar? Né? Se pedir é outra coisa. Mas se não pedir. Então... É isso, tá bom? Então, esse é o Café com Val. Pode deixar as perguntas, tá? Já tem uma pergunta aqui de uma pessoa que falou. Quando eu voltar. Pra eu falar como que é as viagens. As coisas, tudo. Então... Eu vou fazer um resuminho. Pra depois responder tudo no Café com Val. Tá? E também, no Café com Val vai ter o quê? Palavra. Porque temos que ter palavra. Gente, eu vou perguntar pra minha amiga depois. Se eu posso mostrar os cachorros dela. Se ela permitir, eu vou filmar pra vocês verem. Ela tem nove cachorros. Nem parece, né? Essa que tá latindo é a da vizinha. Mas os nove dela tão tudo deitadinho lá. No quintalzinho. Deitadinho. Caladinho, ó. Tá vendo? Eles nem fazem barulho. Só quando eles chegam, né? Todos chegam. Ó, esse... Não é daqui. Esse lá é dos cachorros da vizinha. Mas o daqui mesmo, assim. São meio calminho pra ser tantos, né? Nove cachorros. E a palavra que eu vou deixar já abrir aqui está em Lucas. Foi na hora que eu abri. O que apareceu e eu vou ler. Lucas, capítulo de número cinco. Tá escrito assim. A pesca maravilhosa. Os primeiros discípulos. E aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Indes e Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores. Havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, que é Pedro, né? Pediu que eu afastasse um pouco da terra. E assentando-se, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ir ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo o Simão, disse-lhes, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Amém? Ou sei lá, Caino, eu nem estava vendo. Gente, esse texto a gente já conhece muito e eu não vou me empreender na narrativa dele, mas eu vou entregar o recado aqui. Que esse texto, é assim, eu gosto de ler a Bíblia porque eu leio e Deus já sabe. É instantâneo o como que Deus é tremendo. A Bíblia vai nos dizer que aqui nessa passagem, Jesus vai pedir a Pedro. Permita que eu entre no teu barco, afaste ele e eu vou começar a ministrar a partir do teu barco. Eu vou estar no teu barco, vou liberar a palavra para quem está na praia, porque a praia estava lotada de gente. E por causa da multidão, Jesus precisava se afastar um pouco mais para que todos pudessem ouvir. E o texto vai nos dizer que quando Jesus, ele pede, ou ele chega, está Pedro lavando as redes. Não é porque Pedro não ia mais pescar, não é porque os pescadores não iriam mais pescar. Eles estavam lavando as redes, por quê? Porque naquele dia, a pesca deu errado. Naquele dia, a pesca foi frustrada. Só que o fato da pesca dar errado naquele dia, não quer dizer que eles não iriam pescar um outro dia. Eu já ouvi muita gente falar, estava frustrado, não sei o que, não sei o que. Não. Então, aquele dia, Pedro pescou e deu errado. Normal dar errado. É normal as coisas saírem do eixo certa vez. É normal dar errado. É normal perder. Só que o que não é normal é você continuar no erro ou você continuar perdendo. Por quê? Normal errar ou normal é você perder um dia. Só que você viver uma consequência de perdas ou perdas consecutivas, aí já deixa de ser normal. Já para de ser normal, porque você está se habituando a perder sempre. Pedro, aqui estava lavando a rede, por quê? Era de costume, sempre que pescava, mesmo pegando muitos peixes, depois da pesca, lavar a rede. Hoje, lavar a rede é lavar o instrumento de trabalho. Pedro estava lavando o seu instrumento de trabalho, por quê? Naquele dia deu errado, mas no dia seguinte ele voltaria para a pesca. Pedro voltaria a pescar no dia seguinte. Entenda isso. Guarda isso na tua mente e no teu coração. Pedro, no dia seguinte, voltaria para o mar. Não é porque deu errado hoje que vai dar errado amanhã. Deu errado hoje, mas amanhã eu continuo lutando, tentando, até que dê certo. Então, Pedro está lavando a rede para guardar a rede limpa. Porque no dia seguinte ele precisaria dela para lançar mais uma vez no mar. Só que quando Jesus chega, o negócio é diferente. Por quê? Porque Jesus chega para dizer, você não vai fazer amanhã o que é para fazer hoje. Foi frustrado hoje, mas hoje mesmo eu vou dar um jeito nesse negócio. Vou dar um reboliço, dependendo daquilo que você se posiciona. Por quê? Quando Jesus pede o barco, Pedro empresta e Jesus prega. Depois de Jesus pregar, depois de Jesus ensinar, trazer ensinamento para aquela multidão, o que é que Jesus vai fazer com Pedro? Volta para o mar e volta a pescar. Quando Pedro volta a pescar, o texto vai dizer que Pedro, pescando, ou eles lançando a rede, começa a pegar muito peixe. O mesmo mar, no mesmo dia, do mesmo barco e com as mesmas redes. Então, Pedro vai e executa a palavra do mestre. Só que Pedro vai deixar bem claro. Pedro vai dizer, eu vou segundo a tua palavra. Sabe o que é que Pedro está dizendo dentro desse contexto? Ele está dizendo, eu vou executar porque tu estás me mandando. Porque eu já fui e deu errado. E não foi ontem, não foi antes de ontem. Foi agora. Acabei de fazer isso e deu errado. Mas pela tua palavra, por causa que tu mandaste, por causa da tua palavra, eu vou e vou lançar a rede no mar. Quando ele lança, nós sabemos que tem tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que as redes parecem que vão se rasgar por causa do peixe que está dentro da rede. Por causa da quantidade de peixes que Pedro pesca. Ou seja, é tanto peixe que eles chamam os barcos vizinhos, quem está do lado, chamam as pessoas que estão do lado para dizer, ajude-nos a tirar a rede de dentro da água, de dentro do mar. Quando ele estira, quando a cabra pesca, Jesus olha para Pedro e vai dizer, a partir de hoje, tu não serás mais pescador de peixes, mas se tornarás ou passarás a ser pescador de almas, pescador de homem. O que é que Jesus vai dizer no meio dessas entrelinhas? Jesus estava dizendo, eu vou usar a tua habilidade na tua profissão para o meu reino. Jesus estava dizendo para Pedro, eu vou usar aquilo que você tem. Eu vou usar naquilo que você é perito. Eu vou usar aquilo que você tem capacidade de executar. Eu não vou te dar nada novo, Pedro. Eu vou usar o que você já tem. O que é que eu tenho? Pedro está dizendo, o que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Eu tenho uma capacidade de pescar peixes. Jesus olha para Pedro e está dizendo, a mesma capacidade que você tem para pegar peixe, você vai ter para buscar almas, para trazer almas para o reino. Então, dentro dessa narrativa, o que é que nós vamos entender? Que Jesus está olhando para Pedro e está dizendo, eu não vou te dar nada novo. Eu vou pegar o que você já tem, o que tem na tua mão, e vou fazer você pescador de homem. Porque Jesus vai dizer, não serás mais pescadores de peixe, mas serás pescadores de alma ou pescadores de homem. Jesus estava dizendo, eu vou usar o que você tem para fazer através de você o que eu quero fazer através da tua vida. Então, por causa da obediência de Pedro, porque Pedro disse, já que tu manda, eu obedeço. Então, se tu mandou, eu vou obedecer. Pedro decide obedecer a palavra. Joga, pesca. Quando ele retorna, Deus está dizendo, o céu está dizendo para a gente, porque Pedro obedeceu, agora Pedro vai viver uma novidade com excelência maior. Como é que você pode me dizer isso, evangelista Valdeci? Porque o texto vai dizer que do jeito que Jesus falou, aconteceu na vida de Pedro. Pedro não se tornou um pescador de homem? Pedro não se tornou a base que o céu olhou para a terra para dizer, tu és Pedro, tu és Petro, tu és pedra, e sobre ti eu edificarei a minha igreja. Jesus estava dizendo, por causa da tua obediência, eu vou te fazer pastor. Por causa da tua obediência, eu vou te fazer grande. Eu vou te fazer pregador. Eu sei que não será fácil. Tu vai negar três vezes, mas tu vai reconhecer também três vezes que tu me amas. Então, se você for ler o contexto da história de Pedro, aqui é o começo, aqui é o início, mas é só o início, é só o começo. Vai ter momentos de dificuldade, vai ter momentos difíceis, vai ter momentos bons também. Então, guarda essa palavra no teu coração. Quando Jesus te chama, quando Jesus esquadria tua mente, teu coração, teu pensamento, e executa fazer algo em você e através de você, esteja ciente que vai ter dia de dificuldades, dia mau, dias difíceis, mas a palavra inicial, a palavra que Jesus liberou, ela não será validada por ninguém, mas pelo próprio Deus. Tá bom? A palavra de Jesus não é inválida. A palavra de Jesus, ela é fiel, justa e verdadeira. Guarda essa palavra no teu coração e vamos tomar esse café. Amém? Fiquem com Deus. Shalom, shalom. Deixe teus comentários, tá? Deixe teu comentário aqui. As tuas perguntas também. E Deus vos abençoe. E eu vou continuar aqui tomando o quê? O meu café. Amém.